Música Música Iakaeroa itaua Iana re Tehere Maitira raka ue Tama e homa anane Tia turima E taku here E tere te tau Te taime Waitanga koe Iakune Tia turima E taku here Te waira Iana E apitia ita uwa Tia turima E taku here E tere te tau E taime Waitanga koe Iakune Tia kima E taku here E maitanga E apitia ita uwa Música Música Kaere Tau ai Maitira rama anana Iakairoa itau Maitanga koe Maitanga koe Maitanga koe Amém. 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 Amém.